Bem-vindos a mais um episódio de Enquanto os Bebês Dormem, o nosso podcast semanal. Que está sendo gravado um pouquinho depois da semana passada. Mas ninguém precisa saber. E agora vocês sabem. E preferimos trocar de lugar do que de roupa. Muito obrigado. Na verdade, preferimos trocar de roupa do que de lugar. Não, porque a gente só trocou de lugar, não de roupa. Eu troquei de roupa. Você trocou de lugar? Eu troquei de lugar. Eu faço aí. Aí é meu lugar do Jornal Nacional. Não, mas a gente está no mesmo lugar. A gente está gravando do mesmo lugar. Sim, mas eu estava aí antes. Tá. Enfim, eu ganhei. Sem novidade. Gente, a gente vai fazer o podcast hoje. Eu abri uma caixa de perguntas. E mandaram situações bizarras. E aí a gente vai reagir a essas situações bizarras. E falar como que a gente agiria se fosse a gente no lugar da pessoa. Tá bom. Então, vamos lá. Enquanto isso. Tá. O que você faria se você fosse pego pelos pais na hora H? É que a gente não mora mais com os pais. Mas, tipo, sei lá. Os pais chegam e você está transando. Fala, mãe. Já te pegaram transando? Não. Não que eu lembre. Minha mãe, não. Mas que já me pega... Acho que não. Acho que não. Mas aí você faria o quê? Eu ia ficar... Depende da hora do ato. Não, está tipo lá de quatro. Eu estaria de quatro, não é não você. Gente, você engasgou. A moça engasgou aqui. Gente, me ajuda. A minha mãe ficou espelada. Você ia fazer isso? Eu ia ficar só assim. Porque aí a pessoa automaticamente ia ficar em choque e sair. Aí tentar cobrir. E aí chegar e falar. Então, você quer falar sobre isso? Aí a pessoa. Quero ou não quero? Se a pessoa não quisesse... Se a pessoa falar. Quero conversar sobre isso. Eu ia falar. Então, qual parte você não sabe? Qual parte você não entendeu? A gente transa. Não, e qual parte? Que parte que você tem dúvida? Mas eu não sei. Tipo, depende da época. Por exemplo, hoje eu sou casada, tenho dois filhos. Se meus pais não souberam que eu transo, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada. Para, vai que seu pai está vendo. É para você no áudio falar. Agora é a próxima vez que chegar lá para fazer. Ah, você acha que eles não sabem? Mas, sei lá. Cara, mas não precisa ser dita algumas coisas. Algumas coisas a gente só sabe, mas a gente não diz. Mas tipo adolescente, assim, eu ia ficar muito em choque. Eu ia ficar meio... E aí é o tipo da coisa... Eu também, principalmente por eu estar transando. E aí é o tipo da coisa que você põe embaixo do tapete. E normalmente ninguém fala sobre. E todo mundo finge que não aconteceu. E as duas partes ficam para sempre meio... Tipo, eu sei daquilo, você sabe daquilo. Mas a gente não vai falar sobre aquilo. A minha mãe era capaz de entrar e falar... A moça não tem que ir embora. Já vou fazer um jantar para vocês aqui. Ela ia fazer isso com alguém que não fosse eu? Não, lógico que não. Ela só faz isso com você. Sua mãe me ama. Nunca que ela faria isso com ninguém no mundo. Ideia. Vai. Se... Olha isso. Essa aqui está muito boa. Pelo amor de Deus. Minha mãe estava numa chamada de vídeo com o namorado dela. E virou a câmera sem querer. Eu estava pelada. Nossa. Tipo, ela estava fazendo FaceTime aqui sem querer. Virou a câmera e a filha pelada ali. Mas não sei o que eu ia fazer. Primeiro que eu não ia saber que estava virado para mim. Pintocóptero. Na hora. Pintocóptero. Ia quebrar qualquer climão. Virou a câmera. Ah, gente. Eu ia ter a reação, né? Reação de fazer assim. Falar. Caralho, mãe. Puta. Mas então. Eu ia falar. Mãe, você que vai carregar esse fardo aí. O namorado desse. Você que lute. Não, trauma. Cada um carrega seus traumas, né? É, que nem a Juju. A Juju uma vez entrou no banheiro aqui. Abriu a porta e o Lua estava no troninho. Só que eu acho que foi uma fração. Não, aqui, ó. Estava aqui, ó. Exatamente nessa posição aqui para vocês visualizarem. É, e aí a Júlia... Para vocês visualizarem é foda, né? Não sei se queira, né? E aí a Júlia, tipo, entrou muito rápido já. E saiu assim. Aí ela, aí, bebê, ela, bebê, ela, tal. Aí eu entrei. O Lua estava inabalado. Na mesma posição, assim, mexendo. Aí eu falei. Nossa, amor. Tal é ele. Ela que carrega esse trauma. Eu já carreguei quando eu vi seu pai cagando. Eu falei. Eu já tenho o meu quando eu peguei seu pai. Eu não peguei. Eu peguei o seu pai cagando e disputando sudoku com a sua mãe. E você e vocês ainda conversaram. Não. Não sei nada de verdade. Eu entrei e falei. Sudoku, né, Xandão? Aí ele. Beleza, então. Aí ele falou o quê? Meu pai é muito de boa. Ele deve ter falado. É, beleza, Luan. Não, ele fez. É, Luan. Cara, eu estou preso aqui numa parte desse jogo. Ele acabou de debater o jogo. Eu falei. Legal. Eu vou só? Eu vou só ali mesmo fazer qualquer outra coisa que eu não tinha planejado. Aí ele falou. Não, ela que carrega esse trauma. O problema é dela. Então, talvez eu fizesse isso. Você que carrega esse trauma. Mas eu ia ficar com vergonha agora para sempre, né? Que eu visse o cara. Eu nunca mais ia conseguir ver. Nunca mais. Vira e mexe e vem a imagem da minha cabeça. Fui ter um primeiro date e no meio do cinema o meu siso começou a sangrar muito. E o menino querendo me beijar e claramente eu sem graça para falar qualquer coisa na situação. Mas como assim? Tipo, estava nascendo o siso e começou a sangrar? Começou a sangrar. E aí ela ficou naquelas. O cara querendo dar uns beijos no cinema e ela mandou o siso sangrando. Só que primeiro date. Não é que nem eu e você. Que eu ia falar. Amor, está sangrando o meu siso. Vamos embora. Mas o que você faz? É que no nosso primeiro date... Ela me deu um banho de Coca-Cola no cinema. Ficou de boa. Dois filhos já comigo. Mas... A gente se beijou. Foi cinema de namoradeira. O primeiro cinema que a gente foi. Aquelas cadeiras que ficam juntos. No dia seguinte que a gente se conheceu, tá? Já estava casada. E aí eu derrubei a pipoca e derrubei tipo um litro de coca no copo dele. Ela pegou o copo assim e fez... Me passa um pouquinho do copo. Eu falei, tá aqui, né? Só cuidar. Ela apertou, velho. Caiu tudo em mim. Aí eu peguei os papéis e tentei começar a limpar ele. Piora, piora. Deixa. Eu falei, deixa. Deixa. Mano. E ela, não. Ah, não. Eu tenho que limpar toda sem graça. Falei, deixa, amor. Está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando. Então, assim... A gente estava no cinema e já estava apaixonada. A gente já tinha uma intimidade também. Eu acho que se acontecesse comigo... A gente tinha se conhecido há 24 horas atrás. Eu acho que se tivesse acontecido comigo, com o Luan, eu teria falado. Meu dente do siso acabou de sangrar. Não sei o que fazer. Eu vou no banheiro e tal. Beleza, eu já volto. Tipo, o cara vai ter que entender. Porra, não é que você... Não. Sabe o que daria para fazer? Não é que você peidou no meio do date, assim, e o cara ficou meio... Não é isso. Não. Sabe o que dá para fazer? Você dá um selinho assim e fala... Ai, você está banado. E finge que ele que mordeu. Joga a culpa para o outro. Eu sempre tive essa filosofia. Joga a culpa para o outro. A culpa é minha. Eu ponho em quem eu quiser. Tá bom. Ótima dica, viu, gente? Utiliza aí. Muito boa. Aula de malcaratismo aqui, gente. Quem quiser, arrasta para cima. Essa aqui você vai saber falar melhor que eu. Fui numa festa escondida da minha mãe. Ela foi me buscar de cinta. Apanhei. Observação. 19 anos. Quando foi que você tomou o soco? Na cara? Eu já tinha uns vinte e tantos. Ele tinha, tipo, vinte e tanto. Alguma coisa. Ele estava bêbado em casa. Mano, até os vinte e dois. Conta a história, vai. Eu fui morar fora com vinte e dois. Porque se olhou para mim, eu não sei. Eu não estava. Vinte e dois, vinte e um, sei lá. Vinte e três, sei lá quantos anos. E até então, a minha mãe tinha um bafômetro. Se acusasse, era pancada. Não, mas essa do soco. E acusava sempre. Essa do soco. Era pancada. A do soco? Eu só sei que o irmão dele estava... Ah, não. Eu cheguei loucaço em casa. Muito bêbado. Muito bêbado. Muito bêbado. Desculpa, gente. É, tudo bem. Tudo bem, vai. Muito bêbado. Aí minha mãe falou... E minha mãe odeia a bebida. Já deu para perceber. Ela falou... Ah, Luan, você está bêbado de novo? Eu falei... Mãe... Não estou bêbado, não. Ela... Está bêbado sim, Luan. Eu falei... Estou bêbado, não. É, ele com certeza não falou assim. Ele deve ter causado. É, eu estava... Aí ela falou... Está sim. Aí eu falei... Mãe, quer ver eu fazer o quatro? Ela falou... Quero. Aí eu fui. No que eu levantei a perna para cruzar... No que eu levantei a perna para cruzar no joelho... Na mesma hora, eu já estava com a nuca no chão. Porque ela me deu um soco. Foi isso, né? Não sei o que foi. Eu só sei que você fez alguma coisa que você causou. Não foi uma coisinha boba. Puta, eu causei. Não, eu causei. Ele causou. Aí ela deu um soco, assim, tipo, de reação. Aí no dia seguinte eu achei que eu tinha brigado. Aí no dia seguinte... Ah, eu confundi as histórias. É, aí no dia seguinte o Renan falou... Que o irmão dele falou que o Luan acordou e falou... Nossa, eu acho que ontem... Mano, eu me meti numa briga. Mano, eu acho que eu estou... Aí meu irmão... Foi briga, sim. Minha mãe me deu uma muca no meio do nariz, velho. Mas ele merecia, mas ele merecia. Porque ele era... Nossa, pelo que todo mundo me fala, ele era aquela pessoa que ia numa festa em São Paulo e terminava em Santos, tá ligado? Eu acordava em... Mas muito facilmente. Santos ainda estava perto. Eu acordava, às vezes, mais longe. Não é situação bizarra, mas... Léo com 13 anos aparecendo com uma namoradinha. Eu acho que você ia ser mais de boa, né? Quais são suas intenções com o meu princeso? Eu acho que... Não, eu acho que eu ia ser a melhor do mundo. Tipo, fazer tudo, né? Eu não ia ser chata com a menina. Tá louca. Ah, você... A Isabela vai. Já avisa. Eu vou ser a melhor na hora do mundo. Sogra? O que que eu vou ser? Sogra, né? Eu não vou me... O que que essa menininha acha? O que que essa menininha acha? Não, mas eu vou falar assim. Seguinte, filho. Amor. Amor. Você vai. Não, eu vou ser... Você acha que você vai ser a sogra? Que legal, meu filho, tá com uma mulher aqui em casa. Não, mas eu vou falar, tipo, como que ela é. Quais são as intenções dela. Tem que tratar a menina bem. Só que, ao mesmo tempo, tipo, tem que entender. Não pode dar muito certo. Tem que terminar por volta. Ai, já. Brincadeira. Eu não sei, gente. Eu não sei como eu vou ser. Eu sei que eu vou ser muito legal, muito legal com ela. Se ela também for uma pessoa muito legal com o meu filho. A Maia, ela vai ser graduada em Krav Maga já com 12 anos, então. A Maia, eu já vou ser aquela que vai ter que esconder as coisinhas de namoradinho do Luan, com certeza. Eu vou ter várias coisas. Porque você vai ser aquele pai brabo. Não vou, não. Vai. Você acha que você vai ser o descoladão até ela chegar aqui com um menininho e querer, tipo, se trancar no quarto? Eu vou matar ele. Viu? Tá vendo? Trabalhando, minha mãe conversou com uma mulher que disse que o cara que passou era escroto e grosso. Ai, ela perguntou se minha mãe conhecia. Ai, minha mãe respondeu. Sim, é meu marido, KKK, e é meu pai. Cara, eu me vejo nessa situação. Por quê? Eu sou grosso e escroto? Só com você. É. Não, não, não sou, não. Não sou grosso e escroto. Não sou grosso e escroto. Não. Não sou, não. É que com os outros eu sou muito mais legal. Não, com os outros ele não existe. Na parte chata dele não existe. Só existe com quem mora com ele, que no caso sou eu. Eu tenho que descontar em alguém, né? Brincadeira. Não, não tem não. Vai fazer terapia, se vira. Ah, você quer brigar agora de casa. Eu não sou grosso e escroto. Vai todo mundo ficar achando que eu sou grosso e escroto com você. Você não é, amor. Não sou grosso e escroto. Você não é. Você vai ver quando a gente sabe. Brincadeira também. Isso foi uma brincadeira também. Mas ele é ariano e... Satanáris. É. Ele é Ares com ascendente em gêmeos. Então, ele é uma pessoa difícil. Só isso que eu vou falar. Indo pegar o carro à noite numa rua deserta. Aí, um cara surgiu vindo na minha direção do nada e começou a gritar no meio da rua. Entrei correndo e arranquei com o carro. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Rua deserta. Um cara vem atrás. Ela tava indo pegar o carro à noite numa rua deserta. Um cara surgiu vindo na direção e começou a gritar. Aí, ela entrou no carro e arrancou e foi. Tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Eu acho que eu faria a mesma coisa, né? Eu faria a mesma coisa. Entra no carro, sai correndo, arranca e nem olha pra trás. A mesma coisa. Isso que você é homem, né? Os seus medos são diferentes. O medo tá lá. Ele só vem de lentes diferentes. Se você fosse chamado na escola, porque o Léo ou a Maia roubaram o lanche dos amiguinhos? Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso ia acontecer. Você roubou um bolinho Ana Maria? Não, né, mano? Como assim? Não vai roubar um bolinho Ana Maria na escola, né? Porque toda criança leva bolinho Ana Maria. Porque ele pode roubar o quê? Um mil folhas? Ah, não, é, se for um mil folhas, um escargot, um petit gâteau, um croissant. Que criança vai levar lanche? Vai levar um croissant, um petit gâteau de lanche? Sei lá, vai saber. Eu ia bater um papo, eu ia falar o seguinte, filho. Qual é? Não, mas ó, eu tenho uma teoria. Tá ruim o seu lanche? Qual que é? Quando eu tava na faculdade, nem o iPhone, nem todo mundo tinha iPhone, assim, então foi um salto gigantesco. Se em 2030 a galera ainda levar Ana Maria de lanche, velho, tem alguns setores aí da nossa convivência que precisa evoluir também, pô. Mas Ana Maria sempre. Só fica fazendo celular. Ana Maria e aquela... Eu amo Ana Maria, eu não tô falando mal da Ana Maria. Eu acho que a Ana Maria tinha que perdurar durante muitos anos. No lanche? No lanche? Sim. Você nem levava lanche? Você devia comprar na Cantina e tá querendo dar palpite na Ana Maria dos outros. Eu nem levava lanche... Minha mãe, ela mudou um pouco comigo. Ela nunca botou uma Ana Maria, mas tinha criança que levava. Ela não botava uma Ana Maria. Ô, na moral, minha mãe arrebentava nos lanches. Ela fazia lanche sanduíche de ato. Agora olha a dó, olha a dó. Minha mãe melhorou comigo. Todo mundo tinha inveja dos meus lanches. Mãe, obrigado. É, ó, minha mãe, ela melhorou comigo. Tipo, eu até levava, eu podia comprar e coisa e tal. Mas o meu irmão, a minha mãe só colocava, tipo, banana, coisinhas, tipo, saudáveis pra ele. Ela foi chamada na escola porque ele esperava todo mundo terminar de comer. E aí eles tinham que juntar as comidas no meio da mesa pra poder jogar no lixo. E aí ele ia lá e ficava comendo o resto de todo mundo. Tadinho, mano. Aí chamaram e falaram, ah, se você pudesse colocar às vezes um biscoitinho, alguma coisa que ele gostasse, porque ele fica pegando os restos das comidas de todo mundo. Tinha um amigo nosso que ele chegava no lanche. E aí, amigo mais do meu irmão. Ele é mais do ano do meu irmão. Meu irmão é cinco anos mais velho. Ele começava a sair, eu, ô, dá um teco aí, risole. O lanche da minha escola que vendia era mó bom. E, tipo, as crianças já do ensino médio não levam mais lanche, né? Embora minha mãe mandou até o terceiro brincadeira. Aí, porra, beleza. Na lancheira. E a cantina tinha, tipo, uns croissant bons pra caramba. Era muito boa a cantina do meu colégio também. Eu tava muito bem servido no colégio. E aí, mano, ele ia, ô, dá um pedaço aí desse risole e tal. Aí, pegava um pedaço de cada um, assim, que dava mais ou menos uns três lanches, que era moleque pra caramba. Tocava o sinal pra subir, ele tirava os lanches do bolso. Nossa, engoliu o demônio do Temer aqui. Aí, ele tirava os lanches do bolso e isso começava a comer. Já vou, ele ficava comendo. Aí, ele comprava um punha no bolso. Não, era o lanche que ele tinha comprado. Ele tinha lanche, ele não precisava pedir, tá ligado? Ah, ele pedia de todo mundo e ainda comia dele. Ele pedia de todo mundo e aí, quando batia o sinal que todo mundo subia, ele ficava comendo dele. Gente, inteligente, né? Inteligentíssimo. Esse é o mais apto, esse é o que sobrevive. Então, e aí, ela comigo já mandava umas coisas melhores, mas nem tanto, assim. Tipo, a minha mãe sempre foi mais da saudável zona, sabe? É. E aí, a Izzy era... Mano, a minha mãe... A Juju também... A minha mãe é foda. Olha isso, só pra vocês verem como isso durou. A Júlia é 10 anos mais nova que eu. 14 anos mais nova do que o meu irmão. E a Júlia também... A gente ia pra escola e minha mãe não deixava ela levar, tipo, óleo. Ou, tipo, bolachas ou coisa muito... Que tivesse muito açúcar e coisa e tal, né? Pro lanche. E ela descobriu que ela falava... Porque a Júlia tem muito poder de manipulação, assim. Sim. Ela é muito inteligente, né? Sim. E aí, ela falava com as amigas. E as amigas estavam levando o óleo e as bolachas que ela queria pra ela, no lanche, pra ela poder comer. É, a gente vai foda. E aí, ela tava... Ela tá melhor agora. Ela tá melhor, mas ela era sinistra. Mano, e aí, ela... Maravilha. Ela, Luan, faz não sei o que pra mim. Mas, Ju... Com oito anos já. Ela tinha quatro ou cinco anos. Aí, chegava uma amiga minha em casa, sei lá, uma visita. Aí, ela ia até a dispensa, que ela gostava de comer, tipo, Nescau e Sustagem, o pó. Tipo, ela gostava de comer o pó, assim. Granulado também e tal. Aí, ela ia na dispensa, tipo, pegava uma amiga minha e falava, vem comigo, vem comigo. Tipo, quatro aninhos, cinco. Vem, vem, vem. Aí, fechava a dispensa e ela, não conta pra minha mãe. E pegava a colher e ficava comendo do pó. Ela é foda. Não, uma vez, a Isabela chegou e falou, ó, amor, ainda tô na faculdade. Vai, tá só a Júlia em casa, meu pai já tá voltando. Vai fazendo um ovinho pra ela comer alguma coisa e tal. Eu falei, beleza. Aí, eu cheguei lá e falei, Ju, eu tenho que fazer alguma coisa pra você comer. Ela, tá bom. Só fica aqui do meu lado. Foi, pegou um negócio, subiu no fogão, fez o miojo, fez o ovo. Aí, eu fiquei e falei, meu, essa menina é uma farsa. É um anão. É um anão. É um anão. Foda. Maravilhoso. Não, a Júlia foi a criança mais inteligente que eu conheci na vida. Ó, se o Léo perdesse a memória e não quisesse mais ser filho de vocês. Eu ia falar, vai sim. Vai sim, garoto. Você não tem escolha. Eu não tive escolha, você não tem também. Não tem escolha. Não ia ter como ele não escrever. Ele ia ver uma camisa do Pelé bonita dessa na parede. Falar, que cara legal. Ia reconquistar ele e falar, você vai ser meu filho sim. Você vai ser meu filho, tá maluco? Vai. Falar, tá bom, é sua opção. Você não precisa ser meu filho. Mas a gente investiu uma certa quantia de dinheiro em você. E pra você ser liberado, você tem que pagar. E tempo, por exemplo. Eu tenho mais ou menos uns 2 mil quilômetros caminhados. Tipo, se ele perdesse a memória com 15 anos, eu ia falar, mas você tem 15 anos pra me pagar de volta aí. Então, você vai ter que ficar comigo preso. Você é livre pra ir a hora que você quiser. Desde que... Desde que sejam todas as despesas pagas. Inclusive, ir me pôr pra dormir, caminhando duas horas por dia. Eu tenho prova, eu tenho tudo filmado. Eu tenho a criação do Léo filmada nos meus highlights. Quem quiser ver, pode ir lá. Tá tudo, tenho provas. Vai, se um dos dois cometesse um crime grave e o outro soubesse. Não, o pano já tá aqui, já, pra passar. Você passa? Já. Como vocês sabem, eu já não passei. Nossa, parece que eu sou assassina, em série? Não. Meu pai fala o seguinte, ó. Meu pai fala, eu não iria passar pano pra você. Eu ia te visitar na prisão. Aí eu fico, nossa, pai. Passa o pano pra mim, por favor. Depende do crime, né? É que ele... É que falar assim é muito fácil. Depende do crime. Matou uma criança, tchau. Você vai preso, tchau. Mas, por exemplo, e se a visitação fosse na hora do jogo do Flamengo, eu duvido que ele iria. Iria sim, me ver. Não, eu não iria. Flamengo com o Gabigol ganhando tudo, não iria. Se todos os dias fosse o mesmo dia, e pra alterar isso, vocês tivessem que abrir mão um do outro. Depende do dia. Se for um dia ruim, sempre de ruim. Se for um dia ruim, valeu, prazerzaço. Gostei pra caramba, mas sinto muito. Gente, ele tá parecendo o empoderado, o independente. Aí eu falo qualquer coisa, tipo, ele pensa que eu posso morrer, ele começa a chorar. Qual é, qual é, cara? Meus amigos podem estar assistindo isso aqui. Mas começa a chorar. Assim como eu começo a chorar. Mas eu não abriria, não. Depende do dia. Se fosse, por exemplo, o dia que a gente ficou preso lá em Cozumel, aquela porcaria de lugar, com certeza. Não, trocaria também. Ficaria em Cozumel todos os dias. Eu trocaria, porque eu não ia ver meu filho mais. Ia ficar só naquele dia lá no looping eterno. Ah, é? Não, então trocaria. É muito amplo. Abre mão do outro, mas aí a gente pode se pegar, por exemplo. Encontrou na festinha, por exemplo. Festinha no Canindé. Oh, e aí, Bela? Tudo bom? Ai, gente, ó, amor. Fiquei sete anos com uma pessoa que dizia que não queria ter filho. E assim que a gente separou, ele arrumou uma mulher, teve um filho e pôs o nome que eu queria. Mano, eu matava. Não, mas aí não é nem crime. É legítima defesa. Se você chegar pro juiz e contar essa história, ele vai falar, livre. Não, o pior é colocar o nome que você queria. Eu ia ficar muito puta. Não dá. Não, o pior é ter o filho com a outra pessoa. Depende do nome também. Mas é o nome que eu queria. Tipo, você sabe o nome que eu queria. Aí você fala, não, não quero ter filho, não quero ter filho. Separa. Tem filho logo em seguida e põe o nome que eu queria. Mas o cara tem que ter um amor muito enrustido lá pra fazer uma merda dessa. Não, o cara tem que ser muito surtado, Mano. O cara tem que, não, porque, porra, o cara tá mais apaixonado pela pessoa do que pela pessoa que ele tá. Hã? Entendeu? Ele gosta mais da ex, que é a que mandou a pergunta, né? Do que a pessoa que ele teve a filha. Ou o filho, não entendi. Por quê? Porra, fazer uma homenagem dessa. Tipo, passou, segue o baile, é. Nem diz que você queira muito esse nome. Mas, não, se ele tivesse ainda fissurado nela, ele teria tido filho com ela, né? É. Mas por que fazer isso? Ou tem pessoas problemáticas, né? Tem pessoas problemáticas. Tem muita gente idiota também. É, eu acho que... É um idiota. Nossa, um idiota, mas eu ia ficar muito puta. É, eu não consegui colocar o nome que eu quero nem no meu filho com a Isabela. Só que eu acho que ia ser, tipo, livramento. Como que ele escolheu o nome? Normalmente quem escolhe é a mulher, né? Ou não? Ou tem outros relacionamentos aí que funcionam diferente. Só que eu acho que eu ia achar aquele livramento, assim. Porque um cara desse, porra, maldade fazer isso sete anos depois... É um grau de psicopatia, né? Juro, é maldade. Então, eu ia atrás de uma pessoa que fosse legal, porque construir uma vida com uma pessoa e ter um filho junto tem que ser uma pessoa muito boa pra você. Sim. Não dá. Tipo, imagina se eu te odiasse ou se eu fosse meio filha da puta, ou se você fosse, ia ser muito ruim a vida, né? Não, tá louco, não dá. Ter filho é muito foda. Não dá pra ter com qualquer pessoa. E aí, uma outra situação aqui, tá. É muito treta. Vão fazer um cruzeiro e estão todos os seus ex lá e eles ficam amigos do Luan. Gente, isso não é nem teoria bizarra. É, tipo, bem provável de acontecer. Ah, eu não ficaria amigo de nenhum dos ex dela. Não, mentira. Tem uns que eu ficaria. Você ficaria amigo de, tipo, todos os meus ex. Você fala isso, aí você ia virar mó brodo. Falando, não, Juro, a gente boa. Esse cara tá que legal. Já pensou em voltar com ele? O Luan, ele fica amigo de todo mundo. Relaxa, eu vou te arrumar pra ela de novo, cara. Vocês vão voltar. Você ia fazer isso? Não, acho que não, amor. Mas aí ia virar amigo. Ia virar amigo. Isso não é um convite pros ex dela, tá? Eu não quero ser seu amigo. Não quero ser seu amigo. Porque se você vier, provavelmente eu vou virar seu amigo. Porque eu acho que sempre tem aquele negócio que você fica olhando pro cara e falando, você não pegou minha mulher, né? Estava imaginando ele pegando a sua mulher. Você não pegou minha mulher, né, seu otário? Brincadeira. Não, ela tem uns ex legais. Que você nunca conheceu, mas você acha que deve ser. É, mas você fala tanto deles. Brincadeira. Brincadeira, não falo, não. Eu falo total de nunca, de nenhum ex. Nenhum. Tem uns que eu descubro agora, depois de quatro anos. Ela fala, acho que eu já namorei. Eu acho que eu já tive uma coisa com esse cara. Pra vocês verem como não caberia num cruzeiro. Vai, amor. Tem mais alguma legal? Peraí. Meu Deus, olha essa bocejada de 45 minutos. Não é perigoso morrer tanto tempo bocejando? Abracei um desconhecido achando que era meu namorado. Era eu. Cadê? Já meti umas dessas. Hoje? Eu já abracei. Com quem? O cara tava entrando, segura você tava. Aí eu fiz. E aí? Aí quando eu olhei pra trás, não era pra mim. É horrível isso. Eu lembro quando eu era pequena. De tão traumático. Olha que traumático, né? E não foi nada demais. Mas eu lembro que eu fui num... Eu tava num lugar lá que a gente ia comer crepe sempre. Lá em Brasília. E aí meu pai, ele sempre trabalhou em empresa. E aí ele usava terno, né? E todos os caras usavam terno. Todos. Não era que nem hoje que você pode não usar. Todos os caras usavam terno. E aí tava lá e tinha uns caras também, tipo, amigos dele e tal. E eu era pequena. Aí eu lembro que eu abracei. Só que eu era a cintura, tipo, altura da bunda, assim. Então eu abracei a bunda, né? Aí eu abracei a bunda, papai. Aí eu olhei. Era um outro cara. Não era meu pai. E era de outro ciclo. Tipo, não era nem amigo do meu pai. Aí eu saí correndo. Foi horrível. Eu lembro até hoje da cena. Não foi nada demais, mas foi horrível. Ah, é isso, eu acho, né? O que que foi? Teve uma vez também que eu fui falar com uma menina no shopping e não era você. Não teve. Não sei. Não. Então não. Então não teve, não. Não sei. O que que teve? Não, acho que não teve, não. Não, pode falar. Não teve, não. Que shopping que você foi? Não teve, não. Não teve. Que shopping, Luan? Não teve nenhuma vez. Vê mais uma, vai. Sai dele. Tá mudando. Não teve nenhum shopping. Se eu viajasse para os Estados Unidos, a gente viajasse para os Estados Unidos e ficasse presa pela Covid e tivesse que ter a Maia longe de todo mundo. Não muda muito, porque a gente já vai ter que ter a Maia longe de todo mundo, né? Mas ela seria americana. Você acha bom? Você é americana? É. Ah. Sim. É mais fácil para naturalizar. Porque ela ia ser brasileira de qualquer jeito. É. Não, mas não é assim. Você não nascer... Ah, quero ter um filho polonês. Aí eu vou para a Polônia e meu filho nasce lá e ele é polonês. Não é assim. Fora que lá, por exemplo... Não façam isso. Isso daí é até meio crime. Lá eles não fazem. Na real, eu inventei essa última informação. Mas não é tão... Acho que não pode fazer isso, não. Não, se você estiver tendo parte, se você estiver lá... Na real, você não pode nem ir, né? É, então. Tanto que eles falam, são três meses. A partir dos seis meses, você não pode viajar. É, mas então... Mas também não é assim fácil. Tipo, ah, nasceu aqui, vou ter um filho. Às vezes, seu filho fica como indigente. Mó treta essa parada aí. Tipo, eu já tive amigo que morava lá, que teve um filho lá, que ainda não estava com o documento tudo certo. Então, mas, por exemplo... Que o filho ficou meio como indigente na parada. É, então. E aí eu acho que, por exemplo, lá eu sei que eles só fazem a cesárea em último, último caso. Tipo assim, é parto normal. Zá, sua mulher fica. É muito diferente aqui do Brasil, que já é bem normalizado, né? Então, eu que já tive uma experiência bem traumática com parto normal... Quando você viu isso? Todas as mulheres lá, praticamente. A Isabela, ela está com um problema, que ela assiste Grey's Anatomy... Eu estou falando sério. Eu acho que ela pode simplesmente... Não, mas lá a cesárea... Acho que estou com um problema na minha L3. Mas se alguém for, não, se alguém for, pode falar. Porque lá é muito mais normalizado o parto normal. Tipo, cesárea é... Teve algum problema, vai fazer cesárea. Tipo, não é tão aqui que nem a mulher... A gente foi... No dia que eu tive o Léo, tinha eu e outra mulher tentando parto normal. Tinha mais um monte. E mais dez cesáreas. Entendeu? Tipo, agendadas. Então, não é assim lá. Entendeu? Entendi. É isso. Bom, é isso. Eu gostei desse. Eu gostei também. Eu gostei desse. Eu gostei mais do que o do último. Do parto? É, eu gostei mais desse. É, porque o parto não foi seu, né? Eu dormi ele inteiro, né? Eu podia nem ter participado do último podcast. Podia ser só eu, né? Podia ser só você. É, eu podia chegar nos últimos dois minutos e chorar pra foto. Brincadeira! Tchau, meu amor. E aí, deixa aqui qual que vocês gostaram mais do do coach. É, qual que vocês gostaram. Se vocês têm sugestões de podcast que vocês querem. Eu gosto, assim, desses temas variados, assim. E é basicamente isso. Eu acho que a gente tem umas visões meio tranquilas, assim, sobre as coisas. Eu não sou muito desesperada em situações bizarras, assim. Nem eu. E não aconteceu muitas dessas comigo, eu acho. Você aconteceu? Muitas bizarras? Aconteceu. Aconteceu. Mano, eu tenho uma muito boa. Mas não sei se eu posso contar. Qual que é? O meu avô, ele ficou muito doente no fim da vida, né? E minha família lida muito bem com esse tipo de situação, assim. E aí, ele tava no hospital, aí minha avó foi no hospital. Vó, te amo, tá? Ela vai ficar muito brava se ela ver isso. Muito brava. Ela não vai ver isso. Ela vai ver isso. Não vai. Bom, vó, desculpa, eu te amo, mas eu amo essas histórias. Aí, ela chegou no hospital, entrou e falou, ai, meu amor, não sei o quê. Nossa, ele tá tão magrinho que não sei o quê. O que aconteceu com você, meu amor? Que bababá, bababá. Aí, chegou a mulher do cara e falou, quem é você? Ela entrou no quarto errado do hospital e tava chorando por um outro veinho lá. Meu avô, era o quarto da frente. Nem tô te reconhecendo, meu amor. O que aconteceu com você nesse hospital? Aí, a mulher do cara chegou e falou, quem é você? Quem é você? Aí, depois ela chegou no quarto certo, né? E falou, ah, tá. Upa, agora tudo faz sentido. É isso. Então, pra finalizar com essas histórias maravilhosas. E é isso. Comenta o que vocês acharam, se vocês gostaram. E a gente se encontra na semana que vem, no próximo podcast. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.